MANTRA DE ATIVAÇÃO DO PORTAL SAGRADO 3-3 Olá, como você está? Eu sou Andréia Rocha e esse é o canal Equilíbrio e Riqueza. Hoje vou te conduzir numa prática de ativação do Portal 3-3 que deve ser repetido 3 vezes. Esse mantra vai te ajudar a se sintonizar às energias transformadoras do Portal Sagrado e, através dessa conexão, limpar toda carga negativa que hoje te impede de manifestar seus sonhos. Mas antes de começar, é importante que você se inscreva e ative as notificações para ajudar o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Deixe seu like, comente e compartilhe o vídeo. Fazendo isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e passa a recomendá-lo para mais pessoas. Gratidão por você estar aqui. Vamos começar? Portal Sagrado, agradeço por sua chegada, Pois sei que, a partir de agora, milagres vão chegar, mudanças vão acontecer e minha vida será abençoada como nunca antes. Portal abençoado, eu recebo seu poder de cura e restauração e permito que o amor universal faça morada em minha casa. Eu me coloco em conexão absoluta com as forças universais e, a partir de agora, aquilo que eu vibrar, eu receberei. Eu vibro prosperidade, eu recebo prosperidade. Eu vibro amor, eu recebo amor. Eu vibro bem-estar, eu recebo bem-estar. Através do seu poder, eu manifesto uma nova realidade para mim. Nesse momento mágico, eu sei que posso realizar o que eu desejar. O universo está aberto aos meus sonhos. A vontade está em mim. O poder está em mim. Só depende de mim. Tudo está desbloqueado para a minha felicidade. Assim seja. Portal sagrado, agradeço por sua chegada. Pois sei que, a partir de agora, milagres vão chegar, mudanças vão acontecer e minha vida será abençoada como nunca antes. Portal abençoado, eu recebo seu poder de cura e restauração e permito que o amor universal faça morada em minha casa. Eu me coloco em conexão absoluta com as forças universais e, a partir de agora, aquilo que eu vibrar, eu receberei. Eu vibro prosperidade, eu recebo prosperidade. Eu vibro amor, eu recebo amor. Eu vibro bem-estar, eu recebo bem-estar. Através do seu poder, eu manifesto uma nova realidade para mim. Nesse momento mágico, eu sei que posso realizar o que eu desejar. O universo está aberto aos meus sonhos. A vontade está em mim. O poder está em mim. Só depende de mim. Tudo está desbloqueado para a minha felicidade. Assim seja. Portal sagrado, agradeço por sua chegada. Pois sei que, a partir de agora, milagres vão chegar, mudanças vão acontecer e minha vida será abençoada como nunca antes. Portal abençoado, eu recebo seu poder de cura e restauração e permito que o amor universal faça morada em minha casa. Eu me coloco em conexão absoluta com as forças universais e, a partir de agora, aquilo que eu vibrar, eu receberei. Eu vibro prosperidade, eu recebo prosperidade. Eu vibro amor, eu recebo amor. Eu vibro bem-estar, eu recebo bem-estar. Através do seu poder, eu manifesto uma nova realidade para mim. Nesse momento mágico, eu sei que posso realizar o que eu desejar. O universo está aberto aos meus sonhos. Tudo está desbloqueado para minha felicidade. Assim seja. O universo está aberto aos meus sonhos.